O que será que tava escrito nesse papelzinho? 0x0 entre Bragantino e Curitiba, quando o Léo Realp entrou já no segundo tempo e o primeiríssimo ato dele foi entregar um recadinho pro Léo Ortiz. Mas e o Robson, o atacante do Coja, querendo dar uma bisoiada no bilhetinho? Só que o mais bizarro é que o recadinho foi entregue aos 27 do segundo tempo e dois minutinhos e meio depois. O Léo Ortiz aparece como elemento surpresa livre de marcação no segundo pau e faz o gol pra encerrar uma sequência de cinco jogos do Braga sem vencer. Vou fixar o comentário mais criativo, então fala aí!